Música Olá, bom dia! Seja bem-vindo à tona área deste sábado. No fim de semana passado, Volta Redonda se tornou a capital nacional do vôlei de areia com a disputa do Campeonato Brasileiro Interclube Sub-19. E hoje você vai ver como foram as finais e o nosso bate-papo com os grandes campeões. Seja bem-vindo! Tô na área desta semana. Já está no ar! Música Na final feminina, domine o Potiguar. As duas duplas em quadra eram do Aeroclube do Rio Grande do Norte. E Tainara e Carol levaram a melhor sobre Vitória e Larissa numa partida equilibrada e decidida no tie-break. Parciais de 21-12, 17-21 e 15-8. Vamos então conversar com as campeãs, né? Torneio feminino teve uma final entre duas duplas do mesmo clube, o Aero do Rio Grande do Norte. E eu tô aqui com as vencedoras, a Tainara e a Carol. Parabéns a vocês pelo título. Amigas e adversárias ao mesmo tempo. É melhor enfrentar uma dupla que já conhece ou é pior porque elas já conhecem vocês? É bem difícil porque além de parceiras de clube, somos amigas. E é complicado enfrentar uma pessoa que você gosta muito, que tá do outro lado. Mas quando a gente entra em quadra, o único objetivo é ganhar. E elas entraram também com esse objetivo. Mas fizemos um jogo bom, digno, de final, 2x1. Dá pra blindar quando você tem do outro lado uma dupla que você conhece, que tá acostumada a conviver no dia a dia, que tem amizade. Dá pra tirar isso no jogo? Existe um foco de vocês, atletas, pra deixar isso de lado? Sim, eu acho que tanto pra gente quanto pra elas, né? Existe um certo foco. Tanto pra nossa dupla quanto pra elas. E aí, amizades em jogo é fora a parte, amizades só fora mesmo. E aí entramos com um foco grande na competição, que foi levar o título, né? Melhor. Pra encerrar, qual a sensação de ser campeão numa etapa de um torneio brasileiro, num torneio nacional? Bom, pra gente, que é o último ano, é uma sensação de dever cumprido, né? Apesar da gente não treinar juntas. E aí tudo influencia, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e fomos campeãs. Na final do torneio masculino clássico entre Fluminense e Corinthians, e a dupla paulista Samuel e Nicolas levou a melhor sobre os representantes cariocas João Pedro e Lucas. Vitória tranquila por 2-7 a 0. 21-13 e 21-17. Tô aqui com a galera do Timão, o Corinthians. Venceu o Fluminense na grande decisão. 21-13, 21-17. E a gente vai bater um papo aqui com eles. Então, parabéns aos dois da dupla, né? Samuel e Nicolas e ao professor Luiz também, ao técnico. Primeira participação de vocês no Circuito Sub-19. Essa já é a primeira etapa e vocês já saem daqui com uma medalha de ouro. O que vocês acham que fez essa diferença para logo na primeira participação já seriam os campeões? Vou começar por você. A gente começou o campeonato jogando contra os atuais campeões mundiais. E a gente, desde o começo, fez uma competição bem pensando no que a gente precisava fazer, né? Jogamos todos os jogos, ganhamos de 2 a 0 e fomos crescendo no campeonato. Pegamos duplas cada vez mais difíceis e foi um campeonato de altíssimo nível, né? Exatamente. Todo mundo dizendo isso, né? Que o campeonato foi de altíssimo nível. E para quem está chegando, já é interessante pegar isso para já se acostumar com isso desde o princípio, né? Eu acho que foi importante também. A gente fez todo dia, antes dos jogos e até uma noite anterior, a gente fazia um planejamento do como seria o nosso jogo, como que a gente ia trabalhar para cada dupla, sabe? Então, acho que isso ajudou bastante durante os jogos. Que o jogo bem encaixado, assim, faz uma diferença no resultado, né? Que avaliação fazer? O treinador da campanha dos meninos nessa primeira etapa, estreando. E já conquistando um título. É claro que o treinador sempre vê alguma coisa que pode ser melhorada. Mas até aqui, qual o ponto positivo deles? Não, acho que o ponto positivo é a qualidade técnica dos dois que se unem para realmente aí fazer a diferença, né? O Nicolas é um menino que não teve a oportunidade de jogar circuito Banco do Brasil, nenhum circuito aí dentro do vôlei de praia. E chega forte, né? O próprio resultado da competição demonstra isso. E a gente tem muito o que trabalhar, né? Mas o conjunto da equipe acho que fez o resultado, né? A gente agradece mais uma vez poder estar aqui. É o meu terceiro ano nessa competição. E ter formado essa dupla é realmente um privilégio. E a gente só tem mesmo a agradecer. Para a gente encerrar essa cobertura, vou conversar com o gerente de vôlei de praia da CBV, a Confederação Brasileira de Vôleibol, uma das responsáveis pela organização da competição. Valder, bom dia. Seja bem-vindo ao Tô na Área. Eu brinquei na abertura, mas acho que dá para falar sério também que a Volta Redonda se tornou a capital da modalidade, né? No último fim de semana, com todos esses jogos, com o Campeonato Brasileiro bombando, né? Aqui no Clube dos Funcionários. Que avaliação a CBV faz, incluindo aí nível técnico, estrutura, resultado final? Não, realmente o Clube dos Funcionários e a cidade de Volta Redonda estão de parabéns por essa acolhida durante esses quatro dias. Foram 100 jogos, 50 do torneio feminino, 50 do torneio masculino. Uma estrutura dessa aqui do Clube dos Funcionários maravilhosa, que nos acolheu de uma maneira soberba. E nós só temos a agradecer. O nível técnico, excelente. E esperamos, ano que vem, estarmos aqui no mês de outubro para mais uma edição. E dizer que nós batemos o recorde em número de inscritos. Dá para dizer que daqui a gente já consegue pinçar alguns grandes talentos para estarem na seleção em breve? Certamente, certamente. Eu não posso citar nomes, porque está muito cedo, né? Mas nós já temos aqui, pelo menos, umas três, quatro atletas já. Ano que vem nós teremos o Mundial Sub-19 na Tailândia. E com certeza nós teremos alguma dupla que jogou essa etapa que irá nos representar no Mundial Sub-19. Valeu. Para você que nos acompanhou, termina a cobertura por aqui. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais de sorte para você aqui no Tô na Área. A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco. 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Bom Fogos Pirotecnia. Uma explosão de emoções e cores. Temos fogos para todas as faixas etárias, infantil, juvenil e adulto. Shows pirotécnicos para todos os eventos, com profissionais capacitados. Representante exclusivo no Sul Fluminense da Fogos Caruaru. Emoção e cores. Uma linha completa para pesque-camp. Venha conferir. Rodovia Lúcio Meira, Boa Vista, Barra Mansa, telefones 243349-9659-3349-9883. Tô na área de volta agora para o estúdio e eu vou botar a galera para correr, mas não é você sair correndo aí da frente da televisão. Continue aí acompanhando a tona área. A gente vai falar de corrida de rua, que tem se tornado uma das práticas esportivas mais tradicionais aqui pelo interior do estado. Aqui no sul do estado, vários grupos estão surgindo e eu tô com uma galera representando Barra Mansa aqui. É o time para correr. A gente vai contar essa história de como surgiu, qual a intenção e eles estão organizando uma corrida que vai percorrer a cidade para comemorar o quinto aniversário. A quinta corrida aí, celebrando a existência desse grupo. E você que mesmo não integrando essa galera, quer correr, quer participar, vai poder. A gente vai deixar todos os canais. Então eu já aproveito aqui para apresentar os meus convidados desse segundo bloco. Marcelo Oliveira, Rafael Braz, bom dia para vocês. Sejam bem-vindos. Vieram correndo, vão voltar correndo, imagino. Mas vamos lá. Conta um pouquinho como surgiu o grupo Para Correr. Marcelo, você é um dos fundadores, teve uma parceira nessa missão. Hoje vocês se orgulham de ter um número muito grande que já passou pelas mãos de vocês, né? Incentivando sempre essa corrida, o bem-estar, a saúde. Então conta como surgiu. Então a ideia começou em 2014. Eu adquiri uma doença coronária, que é a hipertensão, e despertou para mim o interesse de um exercício aeróbico. O meu cardiologista me orientou a fazer exercício aeróbico. Eu comecei a fazer corrida de rua em 2012. E acompanhando aquelas corridas no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, surgiu a ideia de montar um grupo de corrida em Barra Mansa. E na época eu fazia a faculdade de Educação Física, eu ainda não era professor. E eu levei essa ideia de conhecimento à professora Mônica. E ela aceitou a ideia, a gente trabalhou isso de uma forma homogênea. E o grupo hoje vai fazer cinco anos na cidade. A gente zela muito para a parte da saúde. Não tem aquele intuito de competição, de profissionalismo. A pressão pelo resultado. Isso, a gente está ali mais para gerar saúde. Tentar introduzir na sociedade uma prática esportiva. O hábito do bem-estar. O hábito do bem-estar. Exatamente. Você conversando aqui comigo nos bastidores, estimou mais ou menos aí já mil pessoas que já passaram, desde o início desse grupo e hoje, 70. É um número bem expressivo, principalmente para os padrões do interior do estado. Um desses mil que já passaram pelo grupo, mas esse continua, não saiu correndo, continua ali, é o Rafael, que tem um certo histórico aí até de competições grandes dentro do cenário do atletismo. Antes de eu perguntar o seu currículo, como é que você chegou ao grupo? Foi também pensando nessa questão do bem-estar, saúde, a importância de atividade física? Com certeza. Eu praticava mais atividade física em academia, musculação, com a professora Mônica, que a gente já falou dela aqui. E ela sempre incentivava a gente. Nas quintas-feiras era o dia das corridas com o grupo, né? Então, resolvi começar a correr e gostei, né? Porque é um grupo bastante animado, bastante... A galera gosta de se unir, de viajar. A gente viajava muito para o Rio, para o interior do estado, corridas. Então, era um ambiente sadio, saudável, né? Que acabava contribuindo. Então, eu comecei a correr em 2016. Inclusive, foi a corrida de São Sebastião, aqui em Barra Mansa. Que é tradicional no município. Tradicional. Foi a primeira corrida minha. E não parei mais. Estava até fazendo uma contabilidade de quantidade de medalhas aí hoje, antes de vir para cá, e já passou de umas 150, com certeza. Caramba, é bom. Um número bem expressivo mesmo. E é bom que a gente acaba conhecendo bastante os lugares, né? Eu já fui para o interior de São Paulo, já corri Minas, sul de Minas. O interior nosso, todinho aqui, tem bastante corrida. A região dos lagos, a região Costa Verde, La Angra, Paraty. Então, tem bastante corrida. E espaço para correr não falta, né, Rafael? Você falou aí de mais ou menos 150 medalhas. Você tem duas aí. Eu vou pedir para você mostrar ali para a câmera 2. Para você, de casa, ter a ideia de como iniciar, pode, mesmo sem essa pressão aí do resultado, como foi dito aqui, levar esse atleta, mesmo que amador, a grandes competições. Você tem aí, né, Rafael, medalhas do Ex Terra e da Meia Maratona do Rio, que são importantes. É, são totalmente diferentes, né? A Ex Terra é uma corrida de montanha, né? Uma corrida de trilha. E a Meia Maratona do Rio, não precisa falar, né? É uma corrida de asfalto, mas também são 21 quilômetros. Para a gente ver, a gente começa nos 5 quilômetros, começamos nessas corridas rápidas, nessas brincadeiras nossas, assim, e acabamos indo para um nível de 21 quilômetros, que envolve bastante treinamento, bastante empenho para conseguir completar. Exatamente. E aí, vocês, por falar em corrida, já estão planejando a do quinto aniversário. Outra corrida tradicional também em Barra Mansa. E não precisa fazer parte do grupo para correr, para disputar essa corrida, vocês estão de braços abertos, né? Vai ser em novembro, finalzinho de novembro, então passa o serviço, a data direitinho, qual o esquema, qual o percurso, vocês estão planejando, se é que já está fechado, e como, quem quiser, pode chegar até vocês para participar. Sim. Com a ideia de agregar para todo mundo a corrida de rua, a gente faz uma corrida com percurso pequeno, que é 5 quilômetros. Esse ano a gente vai inovar, tentar fazer uma corrida noturna, que o nome diz Night Room, no meio esportivo, no meio dos grupos de corrida de rua. Está marcado para o dia 23, a gente está com um empecilho aí de data, por causa dessa final aí da Libertadores. Que vai ser assunto do nosso próximo bloco já, já. É, graças a Deus. Flamenguista Detected. As inscrições estão sendo feitas na Academia Best Trainer, que é a antiga academia do Melão, aqui na Beira Rio. Tem no site minhas inscrições e tem mais dois telefones de duas entregantes do Grupos. A gente tem uma página no Facebook, uma página no Instagram, para correr Barra Mansa. Ali você pode perguntar qualquer informação que a gente vai estar... Fácil de achar, não tem segredo. É só a galera ir correndo para o Instagram, para o Facebook ou para a Academia, para ir atrás. Está certo, gente. Muito obrigado. Boa sorte. Parabéns pela iniciativa e até a próxima. Obrigado. Olha, vamos dar um pequeno giro pelo mundo dos esportes no interior do estádio. A gente está falando de corrida aqui. Teve uma enorme acontecendo na região dos Lagos, em Búzios, mas precisamente no último fim de semana. Esse é um dos destaques, então, do nosso giro. No último sábado, a 11ª edição da X-Run agitou Búzios. A prova tem largada e chegada na Rua das Pedras e percorre algumas das principais paisagens da cidade. Entre os homens, Vitória de Marcos Escrivani. Fiz o primeiro trecho da prova, onde é um trecho rápido também, apesar de ter subido, misto entre Paralepip e algumas estradas de chão. Fiz o primeiro trecho bem, entreguei em segundo colocado para o Cacazinho, que fez o segundo trecho. Ele conseguiu tirar a diferença de um minuto, aproximadamente. Entregou já palha a palha lá na segunda transição. O Igor, que era o nosso terceiro atleta, ele conseguiu colocar uma diferença de três minutos. E o Manuel lá, que fechou a prova, ele administrou bem a prova, manteve esses três minutos de diferença e consagramos campeões aqui do X-Run, Búzios. Prova muito boa, bacana, a organização está de parabéns. Estamos muito felizes com a conquista. No basquete, o time do Clube dos Funcionários de Volta Redonda venceu o Botafogo, no Rio, pelo primeiro jogo das quartas de final do Estadual Sub-15, placar de 57 a 49 de virada. No ciclismo, a suíça Martine Leibacher, que vive em Resende, venceu o Big Biker Super em Alfenas, no interior mineiro, e encerrou o ano com título. E no futebol, o Resende apresentou seu novo uniforme, sai o tradicional alvinegro e entram as cores do Lyon, equipe francesa, com quem o clube firmou parceria. E aí, curtiu? Agora que você já está a par, atualizado sobre tudo o que está acontecendo no esporte no interior do estádio, chegou a hora do futebol. Mas calma, é só daqui a pouquinho, depois do intervalo, Flamengo na final da Libertadores, rodada do Brasileirão, o Carioca com regulamento. Será que dá para explicar? O Carioca nunca é fácil de explicar, né? Eu vou para o intervalo e volto já. A quadra vai pegar fogo. São José e Corinthians se enfrentam ao vivo. O melhor do basquete brasileiro de bandeja para você. Isso é NBB. Hoje, meio-dia e 45, na Band. Hoje, a gente vive a era da internet. E muitas vezes, isso significa baixar arquivos bem pesados. Se você é um agrônomo, podem ser os dados da pesquisa que você encomendou. Se é estudante, pode ser a videoaula do curso à distância. Aí não dá para confiar numa internet que cai toda hora. Mas dá para confiar na IASAT. A internet via satélite da IASAT já está presente em mais de 140 países. É só ter céu que tem sinal. A instalação é muito simples. A gente coloca uma pequena antena na sua casa ou empresa e o sinal sai limpinho, com alta velocidade e conexão estável. Você ainda ganhou um modem com Wi-Fi. Tudo grátis. Se precisar de ajuda, nossa assistência técnica gratuita trabalha 24 horas por dia, todos os dias. A IASAT tem planos de 6, 12 ou 24 mega com preços promocionais. Sai a menos de 4 reais por dia. Ideal para a sua empresa, casa de praia, sítio ou fazenda. Ligue para 0800 810 1020. IASAT. A internet via satélite mais perto de você. Conforme prometido, estou na área de volta para falar de futebol. Vamos começar com as minas. Vamos começar com o futebol feminino, o campeonato carioca delas. Chega, enfim, a semifinal. Os quatro grandes fizeram o dever de casa. Chegam à fase decisiva. Então vamos aqui para o nosso telão interativo. Para ver o que esperar, né? Semifinais com jogos de ida. Ida e volta, né? Então, os de ida neste fim de semana. Hoje, 10 da manhã, a bola já está rolando, portanto, né? Se encaminhando para o finalzinho. Vasco e Fluminense lá no Nivaldo Pereira, na Beira da Dutra, o estádio do Arte Sul. E o Botafogo enfrentando o Flamengo no Cefate, na capital, logo mais tarde, às 3 horas. O Flamengo é, assim como no masculino, muito favorito, no feminino também. Mas tendo os quatro grandes, clássico é clássico, você sabe bem. Vamos falar do futebol masculino agora, porque tem informação de time do interior para a gente passar. O Flamengo comemorando a semana inteira, né? Ter chegado à grande final da Libertadores. E uma rodada de Brasileirão interessante vindo aí também. Então, já vou apresentar o meu comentarista aqui de uma vez. Com vocês, ele, o Guerreiro, o Iaga Garrujo. Bom dia, bem-vindo. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, e você? Um abraço, minha gente querida, minha gente band, sempre com uma saudade enorme de vocês. Uma alegria estar aqui, meu irmão. Quero comentar contigo, antes de falar de Carioca, porque a gente vai demorar uns 20 anos aqui para explicar o regulamento, que é sempre muito complicado. E não vai entender, exatamente. Cabofrense anunciou técnico Alfredo Sampaio. Para mim, é um dos melhores técnicos que a gente tem nesses últimos anos aí, nos times de menor investimento. Cabofrense já tinha ido muito bem no estadual desse ano, quase pegou semifinal de turno e semifinal geral. Acho que se prepara bem para a temporada 2020, sem seletivo. Sim, o Alfredo Sampaio, ele lida bem com times de pequeno investimento. Tirando aquela cartolada do Eurico Miranda, que botou o Alfredo para treinar o Vasco, por favor, com o maior respeito. Porque ele é um cara sério. Sim. Com o maior respeito, mas ele realmente para time grande não dá. Agora, para time de menor investimento, ele é um bom treinador. Também acho. E faz um trabalho muito legal no sindicato dos profissionais, dos treinadores. Acho bem interessante. Então, está aí o recado para a galera da Cabofrense. Dá para ter otimismo, sim, com o Alfredo Sampaio no comando. Para completar esse giro aqui pelo interior, vamos de Série C do Campeonato Estadual? Está aqui. Série C que tem rodada cheia, né? A quarta divisão do Cariocão. Então, a sétima rodada, já estamos chegando nessa reta final aí da fase principal. Amanhã, três da tarde, Padoano e São Cristóvão. É de sair faísca, jogo no Ferreirão, lá em Caturso Moreira. O Esporte Clube Rezende vai visitar o Tomazinho aí na segunda-feira, às três da tarde, no Joaquim Flores, na Baixada. E o duelo interiorano da rodada é para a Iba do Sul e o São José de Itaperuna, também na segunda, às três da tarde, no Estádio Leão do Sul, em Barra Mansa. Vamos subir essa escadinha aqui? Vamos falar de Série A? Porque a Federação de Futebol do Estado do Rio definiu, nessa semana, regulamento, grupos e a tabela do Campeonato Carioca 2020. Tem até uma nova identidade visual virando um ano, a gente troca isso aqui, tá? Já está há alguns aninhos aqui. A Ferreirão, enfim, trocou a logo do campeonato. Enfim, uma injustiça me parece ter sido corrigida e há mudanças substanciais na parte do rebaixamento. Eu vou explicando passo a passo e o Yara vai comentar diante daquilo que a gente conseguir entender, porque o regulamento vai ser muito complicado. Vamos lá. O Campeonato Carioca segue começando com a seletiva, denominada de Grupo A, com América, Americano, Friburguense, Macaé, Nova Iguaçu e Portuguesa. São seis times em turno único. Os dois melhores vão avançar a fase principal, como sempre foi, para encontrar os grandes times para a Taça Guanabara e Taça Rio. Aí agora, continua havendo o Grupo X, né? Dois do Grupo A vão para a fase principal. Os outros quatro vão jogar o Grupo X. Só que antes o Grupo X já rebaixava dois direto. Agora não. O Grupo X virou o Grupo do Bem agora. Olha que bonitinho, tá fofo agora o Grupo X. Eles salvam um time do rebaixamento. Os outros três seguem a atividade para o Grupo Z. É o Grupo Z que vai rebaixar. Mas apenas um, não mais dois como era antes, porque a intenção é esvaziar a seletiva, reduzir a seletiva. Então vamos lá, só para ficar bem claro. Sobem dois direto da seletiva. Isso. Aí sobram quatro. 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 Desses quatro, um vai ser salvo. Isso. Aí desce mais três. Esses três vão disputar um torneio e caem dois. E o quê? Cai um. Cai um. E os dois que sobrarem esperam a seletiva do outro ano. Ficam no limbo. Não fazem mais nada durante o outro ano. Gente, para que isso? Não sei. Vamos perguntar para o Rubens Lopes, talvez eles saibam. Rubens Lopes, o presidente. O que eles ganham, Leonardo, de fazer um troço desse? Parece bula de remédio. É, não sei. Primeira rodada da seletiva, 21 de dezembro, quase véspera de Natal. Nova Iguaçu e Friburguense, América e Macaé, portuguesa e americana. A fase principal está mais dentro ali do que a gente está acostumado. Isso já é a primeira divisão. Aí já é a primeira divisão propriamente dita. Doze times, dois grupos, dois turnos, taça Guanabara, jogos de um grupo contra o do outro, semifinal e final, avançando os dois primeiros de cada chave. Inverteu. Já tinha invertido uma vez, voltou, agora inverteu outra vez. Inverteu. Taça Rio, dentro do grupo, semifinal e final. Só para você entender, porque antigamente no primeiro turno jogava dentro do seu grupo. Agora inverteu, né? Isso, agora inverteu. A final será entre os dois campeões de turno. Acabou a semifinal geral. A final será entre os dois campeões de turno. O campeão de taça Guanabara e de taça Rio se enfrentando na grande decisão, como já era antes, formato consagrado no campeonato carioca. Graças a Deus. Exceto se a gente tiver o mesmo time ganhando os dois turnos e houver um time liderando a classificação geral, somando as fases classificatórias dos dois turnos, que não seja esse campeão de turno. Mas aí ficariam três? Não. Ou sai o campeão de turno? Não, porque aí nesse caso o campeão de turno, repetido, o mesmo campeão ganhar os dois turnos. Ah, tá. Aí ele faz uma final com o time de melhor campanha geral. Não seria mais fácil o campeão de turno e retorno e o time com o melhor índice técnico e acabou? É porque não tem três datas para final, né? Só duas. Ah, só tem duas. E na questão do rebaixamento, só um time vai para a seletiva do ano que vem, o décimo segundo só da fase principal, não o décimo primeiro, o décimo segundo. Mas aí esse décimo segundo sai da primeira fase? Dessa fase principal aqui, mais grande já. Vai fazer geral? É, somatória total. Antes eram dois, agora é um só. Um só. Os grupos. Grupo B, Bangu, Boa Vista, Botafogo, Cabo Frense e Flamengo e o primeiro da seletiva. Grupo C, Fluminense, Madureira, Resende de Escudo Novo, Vasco, Volta Redonda. E o segundo da seletiva. Primeira rodada marcada, por enquanto, para 18 de janeiro. Vasco e Bangu, Cabo Frense e Fluminense, Volta Redonda e Botafogo. Segundo da seletiva e Flamengo, Madureira e primeiro da seletiva. Resende e Boa Vista. Vamos falar do que aconteceu nessa última semana, porque o Flamengo, enfim, né? Desde 81 persegue isso, conseguiu. Tá na final da Libertadores, a gente já pode ver os gols. Foram muitos, né, Iago? Vai ficar passando gol toda a vida. O balaio, né? Passou até a torna pra cima do Grêmio, de um jeito que eu acho que nem os mais otimistas imaginavam. Quem assistiu o Tonarra, nós já cantamos essa pedra aqui. Eu ia te falar isso hoje. Você disse, antes do Flamengo, tá tão bem como tá na Libertadores. E antes de assumir a liderança do Brasileiro, que ia ganhar os dois títulos. Vai ganhar. Só perdeu a Copa do Brasil porque subestimou o Atlético. Com o Furacão. Vai ganhar a Libertadores. Já ganhou o Brasileiro, né? Brasileiro já. E vai ganhar o Mundial. O Flamengo, nesse momento, é um time imbatível. O Flamengo não tem adversa. Não tem rival no Brasil. Eu estava lendo uma postagem sua e você estava falando mais ou menos isso. O Flamengo não tem rival dentro do Brasil. Eu acho que o Flamengo não tem rival hoje. O Flamengo hoje ganha qualquer último. É mesmo? Pensando nesse jogo contra o Grêmio, o que fez diferença? Porque o primeiro, o Grêmio começou melhor até do que foi no jogo de ida, que foi um time que criou muito pouco, mordeu, marcou pressão, tomou um gol no final, mas era, né? Se busca um a um, vai pros pênaltis, tá tudo certo. E aí, de repente, no segundo tempo, parece Brasil e Alemanha. Você tem noção do que você é na vida? Honestamente, você sabe, você tem assim, a gente chama, particularmente, senso de ridículo. O Grêmio faltou senso de ridículo. O Grêmio tinha que jogar encolidinho, fechadinho, jogar por uma bola só e acabou. Aí ele quis enfrentar... De gol pra igual. Sabe, naquela prepotência do grande motivador Renato Gaúcho, que eu nunca vi o cara... Vamos lá, galera, vambora! Esse é o grande Renato Gaúcho, o grande motivador. Ele quis enfrentar o Flamengo de gol pra igual. Aí é querer. Se expôs demais, né? Aí tudo o Flamengo queria. O Flamengo, ô, que beleza, eles vieram. Quando o Flamengo olhou, tava aquele rombo no time do Grêmio. Pô, você pegar um time que toca a bola, como o Flamengo toca, que quando retoma a bola, ele abre igual um leque e parte pra cima, é, 5x0 foi pouco. Foi pouco, é verdade. Era pra ter sido muito mais. Podia ter sido o 7x1 que a gente falou, que a defesa do Grêmio parecia do Brasil. O Jesus deve ter olhado pro Renato Gaúcho, deve ter... Obrigado, Renato, valeu! Pois é. E mais do que isso, né? A gente viu durante todo o jogo variação tática no Flamengo. Arão voltando como um líbero ali, liberando os dois laterais que são espetaculares. Movimentação intensa entre todos os jogadores ali de meio frente. O trabalho do Jorge Jesus é espetacular. A única... e preciso elogiar também preparação física e equipe médica do Flamengo, que recuperou todos os jogadores contundidos há tempo. A única crítica que eu faço é essa diretoria que faz um trabalho quase irretocado. Tomara que com essa premiação gigantesca de final de Libertadores, pague o que precisa pagar as famílias que estão esperando a indenização do Ninho do Urubu. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Iara falou que o Flamengo já ganhou. Dez pontos à frente, o Iara. Como é que faz agora? Não faz, né? Não faz. Flamengo líder, 64. Palmeiras é o segundo, com 54. Os outros cariocas, todos, página 2. Vasco, décimo primeiro, reagindo, 37. Botafogo, décimo terceiro, 33. Fluminense reagiu. De repente tá ali de novo, na beira da boca de rebaixamento. Verdade. Décimo sexto, com 29 pontos. Ceará e Vasco, 5 da tarde no Castelão. Ceará não vive um bom momento. O Vasco tá reagindo. Engrenou três vitórias pela primeira vez no campeonato. Eu vi a virada do Ceará em cima do Bahia. Em Salvador. O time jogou muito bem. Muito bem. Não se abalou com o gol. Verdade. Não sofreu nada absoluto. Tomou o gol, a torcida toda. E o time do Ceará foi com muita calma e virou o jogo no finalzinho. Eu não vejo facilidade, não. E vou te falar, se empatar, tem que descer com a vela benta. Tá na mão, amigo. Fluminense e Chapecoense, dá pra dizer que é um duelo direto. Porque o Fluminense, como eu mostrei aqui, encostou de novo na zona de rebaixamento. A Chape tá lá atrás e precisa desesperar do resultado. E hoje o espelho de todo mundo que tá lá na zona de rebaixamento é o Fluminense, que é o primeiro fora. E aí encosta, mas a Chape vem muito mal no campeonato, jogando o Maracanã. Tranquilo, o Fluminense tranquilo. É mesmo, tranquilo. O time da Chapecoense é muito ruim. Muito fraco, né? Eu nunca vi um time tão fraco. É o pior, deixa o acesso. Não, e não tem disposição. Não. Mas assim, eles não têm nenhum poder. Você não percebe no time, por exemplo, o Fluminense. O Fluminense tá lutando pra sair do rebaixamento. O Vasco se afastou, graças a Deus. O Ceará tá lutando, o Cruzeiro luta. Você vê a disposição do time de lutar. O CSA vai... Chapecoense não tem isso. É estranho. É um time frio, é um time que não... É o Fluminense. Botafogo vai pegar o Grêmio. O jogo é amanhã, 4 da tarde, na Arena do Grêmio. É sempre muito complicado. O Grêmio costuma dificultar a vida do Botafogo sempre, ainda mais lá em Porto Alegre. Só que o Grêmio vem de um atropelamento. O Botafogo paga o pato ou é melhor pegar o time depois de um 5x0? Vou fazer uma profecia aqui, você vai guardar, depois você me cobra. Quero ver. Fluminense não perde pra time mineiro. Não perde. E o Botafogo não perde pra time gaúcho. Não perde. Pode botar onde for. O Botafogo, ele enfrenta os times gaúcho. É impressionante. Fluminense enfrenta a Atlético e Cruzeiro. Aonde foi, ganha deles. E o Botafogo com o Inter e Grêmio. Fogão na cabeça. Opa! Otimismo, então, pro torcedor alvinegro. Último jogo, Flamengo e CSA. Jogo na noite de domingo, amanhã, 7 da noite, Maracanã. Aí é pra fazer festa, né? É. Não vai mudar muita coisa na vida do Flamengo. Ele tá num estágio tão tranquilo que ele pode dar o luxo de poupar o time todo. O que não tem acontecido, mas pode. Sim, mas ele pode. Agora vai poupar, né? Porque ele tem uma final de Libertadores. Tem que pensar nisso, né? 10 pontos no Brasileiro dá pra administrar. E se perder o CSA, não vai mudar a vida do Flamengo? É absolutamente nada. Se empatar, tá ótimo. Se ganhar, melhor ainda. Flamengo tá aquele negócio que o Renato falou, vamos brincar no Brasileiro. Quem tá brincando é o Flamengo. Que conforto, né? Que momento o Flamengo. Grande time, grande tudo. Verdade. O Iara, valeu demais. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha gente. Band, amanhã, 8 da manhã, nosso programa show do Iara Araújo. Muito obrigado a todos vocês. Um sábado de luz, paz, muita tolerância, muita harmonia. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado. Isso aí, recados importantíssimos nesse 2019 de Brasil, né? Lembrando que tem esporte na tela da Band hoje, com basquete na hora do almoço, NBB, e amanhã à noite tem NBA. Você sabe, a Band é o canal do basquete da Bola Laranja na TV aberta brasileira. Valeu, um abraço, boa semana, ótimos. Restos de sábado, domingão, sábado que vem, às da manhã, estaremos juntos. Tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho